Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Domingo. Há mais duas mortes por Covid registadas em São Domingos e Santa Cruz. Cabo Verde registrou hoje mais 58 infectados e 48 recuperados do novo coronavírus, resultantes de 497 amostras analisadas. A Ilha de Santiago registrou 34 novos infectados, sendo 25 aqui na praia. São Domingos, Santa Catarina e São Miguel, com três casos cada. São Vicente teve 11 novos infectados. São Nicolau com mais quatro casos, três na Ribeira Brava e um no Terrafal. O Sal registrou mais três novos infectados. A Ilha de Boa Vista com dois novos casos. Santo Betão também registrou dois casos, sendo um na Ribeira Grande, outro no Paúl. As outras ilhas não registraram nenhum caso de infecções. 154 pessoas já faleceram por causa da infecção por Covid. E 51 continuam, 575, estes são os dados corredos, continuam infetados. Hoje o Ministério da Saúde anunciou mais 18 altas. 15.782 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus aqui em Cabo Verde. São dados que são atualizados diariamente. E amanhã o Ministério da Saúde fará a habitual conferência de imprensa. E amanhã o Ministério da Saúde